A Prefeitura de Rio Preto assinou hoje a ordem de serviço para o início das obras na rodoviária da cidade e no Shopping Azul, que fica no segundo andar do prédio. O local foi destruído em janeiro do ano passado, depois de um grande incêndio. A rodoviária de Rio Preto está instalada hoje de forma improvisada, onde funcionava o terminal urbano, e é motivo de reclamação por parte de alguns passageiros. A falta de infraestrutura é apenas uma das queixas de quem utiliza o local. Falta banco para sentar, os guichês deveriam ser aqui, deveriam ser lá em cima. Algumas coisas são longe, o banheiro é pequeno. O banheiro eu acho que só tem lá em cima mesmo, é ficar longe. Às vezes o pessoal que está aqui embaixo, não dá tempo, estava perdendo o ônibus. O que falta é gente para auxiliar os passageiros aqui, que não tem ninguém. Você pode dar uma olhada. A mudança precisou ser feita depois que o piso superior do terminal urbano, onde funcionava o Shopping Azul, pegou fogo. O incêndio foi em janeiro do ano passado. O fogo destruiu todas as 167 lojas de ambulantes. O incêndio demorou para ser controlado. No outro dia, foi possível ver os estragos. A parte inferior do prédio também ficou comprometida e segue interditada até o momento. Com a assinatura da ordem de serviço, as obras começam já na próxima segunda-feira e tem um prazo de conclusão de 300 dias. Buscamos uma equação financeira com recursos do financiamento da mobilidade urbana, com recursos próprios da prefeitura e com a emenda do governador Rodrigo Garcia, enquanto deputado federal há quatro anos atrás. A rodoviária vai ficar prazível, adequada. Portanto, eu estou muito feliz de poder dar esta ordem de serviço para que nos próximos 300 dias esta obra esteja concluída e entregue à população. A reforma vai custar quase 17 milhões de reais e vai ser feita em aproximadamente 10 mil metros quadrados, em todos os pisos do prédio. Será toda feita a parte de acessibilidade, novos elevadores, rampas, escadas, os banheiros sanitários, as lojas, o shopping azul e toda a rede hidráulica e elétrica será totalmente refeita. A rua Pedro Amaral vai ter que ficar algum tempo interditada. Nós estamos tentando viabilizar com a Secretaria de Trânsito de ter uma faixa só para continuar tendo passagem na Pedro Amaral. Mas será aberta toda a Pedro Amaral para fazer as galerias de drenagem pluvial. Depois de cinco meses do incêndio, os comerciantes foram transferidos para a Praça Jornalista Leonardo Gomes, também de forma improvisada. Assim que terminar a reforma, eles devem voltar para o piso superior da rodoviária.